Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, primeiro de 2021. Eu sei que faz um tempo que a gente não se vê, mas esse é o primeiro vídeo do canal deste ano e eu estou aqui, gente, pra fazer muitas coisas. Primeiro eu queria falar, que eu acho que vocês já devem ter reparado, que eu tirei umas férias muito merecidas. Véspera de Natal, então lá no dia 24 eu comecei com essas férias e estou agora voltando a produzir conteúdo e voltando a ler. Nesse meio tempo eu não produzi nada, não li nada, foram férias gerais mesmo e foram muito bem recebidas pela minha pessoa porque eu estava precisando descansar desse mundo de produção de conteúdo. Mas agora estou de volta prontíssima pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, que vai ser como um vídeo de apresentação de 2021. Então eu vou falar sobre o ano que passou, o que vai mudar aqui no canal a partir de agora, projetos que já estão programados e eu tenho certeza que vão acontecer. Então vamos nessa! Eu tenho que começar esse vídeo oficial falando obrigada. Obrigada por vocês me acompanharem ano passado. O canal deu uma crescida bem grande ano passado, assim, apesar de eu ainda ser pequena. Nós conseguimos crescer e nos tornar uma comunidade um pouco maior aí no ano de 2020. Foi um ano muito complicado, mas eu acho que o canal me ajudou a manter um pouco a sanidade. E eu estou muito feliz pelo feedback de vocês, sabe? Por vocês estarem comentando e curtindo e se inscrevendo no canal. Então, muito obrigada por vocês me acompanharem. Eu não estaria aqui sem vocês. Isso é fato. Segundo que 2020 também foi um grande ano de experiência, porque foi o meu primeiro ano de canal. Então eu acho que eu aprendi muitas coisas com as experiências que eu tive aqui dentro. E eu quero mudar algumas coisas pra esse ano de 2021. Meio que pegar essa experiência que eu tive pra me aprimorar e evoluir. Então, ano passado eu coloquei dias fixos pra postar vídeo. Nossos dias fixos eram quarta e sábado. Eu gostei disso, eu acho que me forçava um pouco a fazer conteúdo, porque senão eu não ia produzir nada. Mas eu acho que eram dias que me deixavam um pouco engessada, sabe? Então eu tinha que produzir o conteúdo pra postar pra vocês nesses dias específicos, nos horários específicos. E isso é uma coisa que, apesar de ter sido meio positiva, eu quero tirar em 2021. Então agora nós não vamos ter mais dias fixos de postagem de vídeos aqui no canal. Então eu sei que alguns de vocês até ficavam esperando, né? E quando não tinha vídeo nesses dias, me perguntavam se tinha acontecido alguma coisa. Mas eu acho que no geral eu consegui postar em quase todas as quartas e sábados do ano. Isso é uma coisa que eu quero mudar pro ano de 2021. Vou tirar os dias fixos. Com isso, eu acho que também vou acabar tirando os dois vídeos por semana, né? Então eu não sei se eu vou conseguir produzir dois vídeos por semana. Pode ser que alguma semana eu poste um vídeo só, pode ser que alguma semana eu poste mais vídeos. Vai depender muito do meu humor, porque eu acho que é isso que eu preciso pra esse ano, sabe? Eu preciso ser um pouco mais flexível com a minha produção de conteúdo. Eu tava ficando muito presa nesses moldes que eu mesma tinha criado. Quero tirar todos esses números que estavam meio que me barrando na produção de conteúdo. Com isso, saibam apenas que agora a vida vai nos levar. E quando tiver vídeo novo, eu vou avisar nas minhas redes sociais, então no Twitter e também no Instagram. Com isso, eu quero lembrar pra vocês que eu acho que eu não cheguei a falar aqui no ano passado, mas o canal tem. O canal do YouTube tem um canal do Telegram agora. Então, desde o ano passado, eu criei esse canal no Telegram. Que vocês podem se inscrever. E aí, quando tiver conteúdo novo, tanto aqui quanto no meu Instagram, porque às vezes eu faço algumas fotos, eu posto lá pra vocês terem um lugar só onde é tudo avisado, sabe? Não tem conversa, é um canal estritamente privado ali pra eu fazer as minhas informações, pra eu divulgar as informações do canal. Então, vocês não precisam se preocupar com um grupo cheio de conversa e cheio de mensagem. Não tem isso ainda. É um canal que vocês se inscrevem e recebem aí quando tem vídeo novo. Eu vou deixar o link desse canal do Telegram aqui na descrição, caso vocês se interessem aí pra vocês se inscreverem. Outra coisa que eu aprendi em 2020 foi que eu não gosto exatamente de fazer vídeos que não sejam pra mim. Então, fazer vídeos de indicações, de listas e etc. São vídeos que às vezes eu fazia forçada apenas pra ter conteúdo no canal. Isso entra também no fato de que eu tinha dias fixos pra postar. Mas em 2021, eu quero tratar o canal como se fosse mais um diário pra deixar as minhas experiências registradas. Por isso é que eu vou dar prioridade pros vlogs. E eu sei que os vlogs não são vídeos que vocês se interessam particularmente. A maioria dos vídeos que eu tive mais visualizações foram vídeos de indicação aí de leitura. Mas eu acho que eu preciso fazer isso, sabe? É claro que vai rolar um vídeo aqui ou um vídeo ali. Não tô tentando colocar limites no que eu vou produzir. Mas eu quero sim dar prioridade pra minha experiência dentro do YouTube, sabe? Então, a minha experiência com as leituras, as minhas resenhas, porque eu acho que pode acontecer. Eu ainda tenho algumas parcerias rolando esse ano. E eu acho que eu vou continuar com algumas parcerias que eu comecei ano passado. Pelo menos algumas, poucas. Então, pode ser que acabe rolando aí algum vídeo de resenha, porque eu tenho o compromisso, né, de fazer. Eu quero focar no canal como se fosse um grande diário, sabe? Dessa parte da minha vida. Porque eu não sei o que vai ser de mim no futuro, sabe? Eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, eu queria ter pelo menos essa parte da minha vida registrada em vídeo, pra que um dia eu possa olhar pra trás e lembrar dela, sabe? Como um período aí da minha vida. E eu acabei registrando as minhas experiências de leitura no YouTube. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Eu sei que essas mudanças podem afastar um pouco vocês do canal. Mas eu espero muito que vocês topem me acompanhar, sabe? Daqui pra frente. O carinho de vocês foi muito grande. E eu acho que talvez vocês topem entrar nessa aventura aí comigo. Mas essas são as principais mudanças que eu quero fazer pro canal. De resto, vamos continuar com as mesmas coisas. Então, os formatos aí que vocês já sabem. Eu estou meio que me aprimorando nas edições. Tô fazendo umas firulas aí nos vídeos. Por isso é que eu também quero diminuir um pouco a carga de vídeos da semana. Porque talvez eu possa melhorar a qualidade dos que eu já posto. Mas é isso aí. Eu sei que sempre tem o assunto de lives no fundo da nossa mente. Porque acontecem muitas lives. Principalmente agora, durante a pandemia, né? Aconteceram muitas lives. E assim, gente. Pra ser bem sincera com vocês. Eu não fico muito confortável em live. Então, não é uma coisa que eu posso prometer pra vocês que eu vou fazer, sabe? Eu acho que tem que ser do momento. Pode ser que eu faça algumas. Mas eu não sei como vai ser, gente. Porque eu não exatamente fico confortável fazendo lives. Então, eu não quero prometer alguma coisa pra vocês que eu possa não cumprir. Mas eu acho que é isso, gente. Falei demais. Mas, no geral, essas são as mudanças principais que eu quero fazer do canal daqui pra frente. Agora, vamos partir para os projetos. Porque eu tenho alguns projetos aqui pro canal em 2021. Eu tô muito animada pra começar, gente. Sério, eu tô muito animada mesmo. O primeiro projeto que eu pretendo fazer em 2021 com vocês é um projeto que eu já estava pensando em fazer há alguns meses. É um projeto que eu já tive o apoio de algumas pessoas na hora que eu soltei a ideia, né? Pra algumas pessoas, elas me apoiaram. E esse projeto é o 2021 com Agatha Christie. Sim, nós vamos fazer leituras conjuntas dos livros da Agatha Christie. Eu acabei reduzindo esse projeto não pra que ele caiba no ano inteiro, mas um pouco menor aí o período de leitura. Então, esse projeto vai começar em fevereiro. Por isso é que eu estou aproveitando agora janeiro, início do ano, pra apresentar esse projeto pra vocês. Porque eu quero que vocês tenham tempo de se organizar pra gente começar as leituras em fevereiro. E o projeto vai até outubro. Eu não vou estender novembro e dezembro, porque eu sei que são meses muito corridos do ano. E eu acho que não vai ser legal estender o projeto pra tão longe aí no ano. Então, o projeto vai ser de fevereiro a outubro, um livro da Agatha Christie por mês. Os livros já estão separados, eu vou falar aqui pra vocês rapidamente quais são. Mas eu vou deixar os livros marcados aqui na descrição ou num comentário, tá, fixado. Vocês deem uma olhada pra vocês já irem se organizando, porque no início de cada mês nós vamos começar a leitura desses livros. Eu separei mais ou menos em ordem de publicação e livros que eu já tenho aqui em casa, porque esse projeto é bem pessoal, porque eu realmente preciso ler os livros que eu tenho da Agatha Christie aqui em casa. Mas eu vou abrir esse projeto pra vocês e eu espero muito que vocês me acompanhem nessas leituras conjuntas aí da Rainha do Crime. Então, estou vendo aqui minha lista. Em fevereiro, nós vamos ler Assassinato no Campo de Golfe. Em março, O Mistério dos Sete Relógios. Em abril, A Casa do Penhasco. Em maio, Os Crimes ABC. Em junho, Morte na Mesopotâmia. Julho, M ou N. Agosto, A Mansão Hollow. Setembro, Os Trabalhos de Hércules. E outubro, Convite para um Homicídio. Essas imagens que eu coloquei aqui pra vocês são imagens ilustrativas, tá? Vocês podem ler em qualquer edição que vocês tiverem. Essas eu só coloquei pra indicar pra vocês aí alguma edição que eu tenha visto lá na Amazon. Mas vocês podem ler qualquer edição que vocês tiverem, não tem problema. Eu já criei um grupo pra esse projeto inteiro. Então, nós temos um canal no Telegram e um grupo de discussão. As discussões vão acontecer nesse grupo do Telegram. Vou deixar o grupo aqui embaixo na descrição pra vocês entrarem já. Caso vocês se interessem em participar. Lembrando que vocês não precisam participar do projeto completo. Vocês podem escolher quais meses vocês querem participar. Então, vamos supor que vocês só querem participar de maio. Tudo bem. Então, você entra no grupo em maio, participa da discussão. Se você quiser sair depois, fica à vontade. Eu não vou fazer um projeto fechado. Vou deixar mais livre aí pra vocês. Porque o objetivo é a gente se divertir, ler os livros da Agatha Christie, né? Discutir e tal. Esse é o primeiro projeto que eu pretendo fazer. Espero muito que vocês venham comigo nessa, porque a gente precisa ler os livros da Agatha Christie em 2021. Lembrando que o nosso grupo já está aberto. Então, se vocês quiserem entrar, está aqui na descrição. Sobre outras leituras conjuntas, eu não tenho mais nada programado por conta desse projeto da Agatha Christie. Então, eu vou deixar em aberto. Como todo mês, de fevereiro a outubro, eu vou fazer uma leitura conjunta com vocês, vou deixar outras leituras conjuntas em aberto. Caso eu queira fazer em algum mês, eu aviso aí antecipado pra vocês participarem comigo. Mas esse é o único projeto fixo de leitura conjunta que nós vamos ter durante o ano. Outros projetos que vamos ter durante o ano, e eu já vou dar uma adiantada pra vocês se programarem. Tem um projeto que vocês não vão participar, que é o Fala Que Eu Leio. Nós vamos continuar com esse projeto aqui no canal. Estou bem animada, por sinal. Já convidei algumas pessoas. Essas pessoas já estão providenciando os vídeos de indicação. Então, a partir de fevereiro, nós voltamos com esse quadro aqui do canal. E eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar, porque eu particularmente amo esse quadro. Vou voltar com a tabela da Tibiar. Algum mês aí que eu precisar fazer Tibiar, vou voltar com a tabela. Não é exatamente um projeto, mas eu sei que vocês gostam. Alguns de vocês, porque faz tempo que eu não uso. Mas vou voltar com a tabela também. Ela não ficou esquecida no churrasco, gente. Ela só está paradinha por enquanto. Mas um dia ela volta. E eu acho que o último projeto é o maior que nós vamos ter, que é uma maratona literária. E é uma maratona que vocês já conhecem. É a Maratona Lendo Séries. E eu já fiz um projeto aqui no canal. Nós tivemos essa maratona durante 2020. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card da maratona anterior, que aconteceu no ano passado, pra vocês terem ideia do que é. Mas é basicamente um período aí de leitura, onde a gente só pode ler séries. Então séries, duologias, trilogias. Coisas que a gente precisa finalizar, porque todo mundo já abandonou uma série aí por preguiça de continuar a ler, né? Essa maratona vai acontecer em agosto, tá? Então já se programem aí, porque agosto vai acontecer. Eu tenho certeza que ela vai rolar. Não tenho os detalhes ainda, mas ela vai acontecer sim, tá, gente? Então marquem aí na agenda que agosto vocês vão estar ocupados. Pelo menos duas semanas do mês vocês vão estar ocupados lendo séries comigo nessa maratona. Eu vou fazer vídeos, tá? Mais próximos desses eventos, então, da maratona, por exemplo. Eu vou fazer um vídeo bem mais próximo da maratona, explicando pra vocês o que é, como vai funcionar e etc, tá? Fiquem tranquilos que um dia eu volto pra falar sobre ela. Mais próximo de agosto. E o último projeto aí vai ser um projeto pessoal meu. Eu vou fazer 10 livros para ler antes dos 25 anos. Porque eu vou fazer 25 anos esse ano, gente. Eu tô... chocada. Mas não tem como evitar. Vou fazer 25 anos. Então eu vou fazer um projeto de 10 livros pra ler antes de 25. Mas eu vou fazer um vídeo especial pra esse projeto também, porque eu quero chegar no final do ano e ver se eu conseguir ler os 10 livros, tá? Então vai ser um vídeo separado. Esses são os projetos mais fixos que eu tenho aí no canal, que eu tenho certeza que vão rolar. 2021 com a Agatha Christie. O link do nosso grupo já está aqui na descrição. Também temos o Fala Que Eu Leio, Tabela da Tibiar, 10 livros pra ler antes dos 25, que são projetos pessoais. Mas vocês vão me acompanhar, porque eu preciso de incentivo. E a nossa Maratona Lendo Séries, que é um dos maiores projetos aí que eu faço. Mas que vai rolar só em agosto. Fora isso, eu vou participar de outros projetos. Então, Maratona de Verão, eu estou participando. Daqui a pouco sai o vídeo com a minha tibiar da Maratona. Vamos começar 2021 aí já no gás de leituras. Também vou participar de outra Maratona, organizada por uma outra pessoa maravilhosa, que eu não posso comentar ainda, porque não temos muitos detalhes. Mas assim, de resto, gente, eu só vou participar de projetos de amigos, sabe? Amigos que me chamem aí pra alguma coisa pra fazer. E é isso, gente. Esse é o meu vídeo de apresentação 2021, organização de coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu sei que ele ficou bem geralzão, mas é mais pra gente conversar mesmo. Então, eu espero que vocês entendam todas essas mudanças que eu vou fazer. Mas eu acho que vai ser um ano muito maravilhoso aí pra nós. Eu vou me esforçar pra fazer desse ano um bom ano pra gente. E eu espero que vocês continuem me acompanhando daqui pra frente, né? Nos vídeos que eu pretendo fazer, porque é um lugar que eu gosto muito. Eu quero fazer desse cantinho, um cantinho seguro, sabe? Pra gente. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição, com todos os links e projetos e etc. Fiquem ligados nos vídeos que virão, porque, como eu falei, tem muita coisa boa por vir. Se vocês não são inscritos aqui do canal, por favor, se inscrevam, porque já sabem, gente, esse vídeo foi o exemplo total do que virá em 2021. Então se inscreva pra não perder nada. E deixa o seu curtir também, por favor, nesse vídeo, porque me ajuda demais. E de resto, é isso aí. Eu espero muito que esse ano seja maravilhoso pra nós. Espero que vocês me acompanhem. E chega de falar, porque eu já falei muito. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau.